A pergunta dele, eu não esqueci, é sobre alimentação crudívora. Então, Matheus, dá pra comer só cru, né? E como é que fica essa questão de comer cru dentro dessa coisa de comer duas vezes por dia? E uma pessoa que faz muita atividade física, ela não tem a necessidade de comer mais? Então, a pessoa pode comer só duas vezes por dia e fazer muita atividade física? Ficou faltando alguma coisa? Foi isso aí? Show. Então, perfeito, adorei sua pergunta. Dá pra você ter uma alimentação crudívora? Dá. Dá pra você não ter uma alimentação crudívora? Dá. Dá pra você ser vegano? Dá. Dá pra você comer carne? Dá. A medida ayurvédica que indica se você pode ou não pode comer determinado tipo de alimento é o seu potencial digestivo, é o seu agne. Dá pra ser democrático também. Eu adoro a gente que eu falo, sou isso, sou aquilo, isso é muito chato também. Claro. E assim, a gente não é nada. Você tá alguma coisa que pode mudar. E aí se você é vegano, quando você mudar, tá ferrado. Porque aí você tem que justificar pra todo mundo, aí tem que fazer um vídeo no YouTube dizendo parei de ser vegano, aí fica uma comoção social tremenda. Ou então você é carnívoro, aí você parou de comer carne, aí a pessoa vai lá te criticar. E aí você fala, ou eu sou crudívoro, eu só como crudívoro, só como crudívoro. Aí alguém me dá um troço que é levemente aquecido, aí eu não posso comer. Então, esses rótulos, se você fica muito aferrado a eles, eles mais prejudicam do que ajudam. Por quê? Porque a realidade do momento que você tá vivendo a cada momento e que muda a cada momento, ela não tem a ver com o rótulo que você estabeleceu há 10 anos atrás, quando você virou vegetariano. Ela tem a ver com a realidade daquele seu momento. E tem momentos que o teu potencial digestivo não vai aguentar comer comida crua. Não vai dar conta. Outro detalhe que é importante a gente falar de crudivorismo, eu sou entusiasta de alimentações diferentes e, né? Então, eu acho bastante interessante isso. O problema maior do crudivorismo é o volume de comida que você tem que comer pra compensar as calorias. Então, assim, todos os animais que são crudívoros, eles passam grande parte do dia comendo. Então, assim, um gorila, um panda, por exemplo, você nunca vai ver um panda que não tá mastigando um bambu. Nunca. Eles tão sempre mastigando bambu. Por isso que eles não se reproduzem nunca, porque eles tão sempre preferem mastigar bambu. Aí tem a crise do panda, eles tão tentando mochileir, eles tão lá tentando botar os pandas pra se reproduzir, e os pandas não se reproduzem, por quê? Porque eles olham pro bambu e falam, eba, mais bambu. Então, assim, toda vez que você vai comer cru, você tem que comer muito pra... Exatamente. Porque a densidade calórica é muito baixa. É o problema também do veganismo, por exemplo. A densidade calórica de uma alimentação saudável, vegana, tende a ser baixa. O que, pra uma sociedade que é majoritariamente acima do peso, e que as doenças são todas de excesso de consumo, é bom. Então, não é à toa que agora o veganismo tá explodindo no mundo, e é a solução pra todos os males, né? Ultimamente, tem 250 documentários de Netflix te convencendo a ser plant-based, né? E faz sentido, porque hoje em dia a gente é uma sociedade de consumo demasiado, e aí você adotar uma dieta que tem uma baixa densidade calórica, é bom pra maioria das pessoas, sem dúvida, só falando de caloria, nem falando dos fitonutrientes e de todo o resto, e nem falando da qualidade horrorosa que estão, né, os produtos de origem animal hoje em dia. Mas se você tem uma alimentação crudívora, é possível, mas aí vai ser difícil você respeitar essas duas vezes do sushruta. O sushruta samrita, ele falou essa coisa do comer duas vezes e comer uma vez, mas ele falou isso dentro de um contexto do que eles propõem, que é a alimentação de um ser humano. E dentro dos samritas, a alimentação, ela não é integralmente crudívora. Tem elementos de crudivorismo, então, por exemplo, eles não abominam salada. As vezes as pessoas chegam pra mim e falam, ah, que pena que na Ayurveda não pode comer salada. Eu não sei de onde tiraram isso, não foi nos samritas. Porque no Ashtangru Dayan, por exemplo, no Tcharaka Samhita, tem lá um capítulo inteiro de alimentos cruz que você come. A diferença é que naquela época não tinha rúcula, né, então você não vai ver rúcula no Tcharaka Samhita, mas tinha outras plantinhas que eles comiam na forma de salada também. Outra coisa que fala é que fruta, né, na Ayurveda não pode comer fruta. Fruta tem que ser quente, tem que ser cozida, com cardamom, com um monte de tempero. Tem um capítulo inteiro de fruta. Então, a gente comia fruta e não tinha essa disposição de que toda vez que você comer fruta, a fruta tem que ser cozida. Agora, o alimento cozido, fazendo essa ponte do crudívoro pro cozido, o alimento cozido sempre tem uma densidade maior calórica. Por que isso? Você pega 100 morangos, você cozinha, vira um potinho de morango. Então você consegue comer 100 morangos em um potinho. Se você pegar 100 morangos num prato pra você comer, você vai ficar ali umas duas horas comendo, entendeu? Toda vez que você cozinha, você concentra, né? Você faz o que a gente chama de samskara. Você muda a propriedade do alimento e ele fica mais fácil de digerir. Então é óbvio que, num contexto de Ayurveda clínico, quando você tá tratando pacientes, é muito comum o paciente ter problema de acne, ter problema de capacidade digestiva. E por isso é muito comum pro médico prescrever alimentos mais cozidos. Então ele vai dizer, quando você for comer uma banana, uma maçã, mas cozinha com cardamoma e tal e tal, que são temperos que ajudam a sua digestão. Aí a pessoa pega que no Ayurveda não pode comer fruta. Se você é uma pessoa saudável, essa prescrição não é pra você. Isso é uma prescrição clínica, considerando uma pessoa que tem o agri fraco, por exemplo. E aí o cozido é sempre melhor. Então assim, a gente não abomina nada. Os samsitas não abominam nada. A Ayurveda é uma ciência experimental. A gente tem descrição de tudo. Até sêmen de crocodilo tá descrito com suas propriedades nos samsitas ayurvédicos. Então, todos os alimentos, animais, vegetais, minerais, estão descritos ali, entendeu? E todos eles são descritos com as suas propriedades e com os seus pontos negativos também. O Ayurveda, a pessoa que estuda Ayurveda, pelo menos as pessoas que vão seriamente ao Ayurveda, elas têm que aprender a como usar esses alimentos dependendo da situação do ano, dependendo do paciente, da capacidade digestiva, da força da pessoa. E uma série de critérios que são essenciais na prática clínica, né? Então, você vai ver, por exemplo, hoje em dia, 80% das pessoas que eu vejo têm problema de acne, de digestão, né? Então é óbvio que uma pessoa que tem uma capacidade digestiva fraca, se eu vou recomendar crudívoros, que são mais difíceis de cozinhar, se você não cozinha fora, você tem que cozinhar dentro. Então você vai ter que cozinhar a salada, né? Você não refogou, então o seu estômago vai ter que refogar. Então você tem que usar mais energia pra isso. Se você tem um acne fraco, uma capacidade digestiva fraca, você não vai dar conta desse processo de cozimento interno que você tem que realizar. Então se você não consegue digerir bem, eu vou te pedir pra cozinhar fruta, por exemplo. Então, são ferramentas que a gente tem, mas você pode também usar alimentos crus e tal e tal, entende? Eu nunca vou ser absoluto numa direção e na outra. As pessoas querem saber qual é a minha, como eu me alimento, mas isso não é relevante. A maneira como eu me alimento não representa a maneira como você deveria se alimentar. Não existe o livro A Dieta do Mateus. A gente não faz isso, entendeu? Não tem uma dieta do Ayurveda. Da mesma forma que não tem uma dieta natural do ser humano. Isso é uma pesquisa boba que as pessoas... Qual é a dieta natural? A pessoa tenta te convencer que o ser humano é naturalmente vegetariano. O ser humano é naturalmente carnívoro. E aí todos os dois grupos têm lá os seus argumentos, né? Porque a gente produz determinadas enzimas e não produz determinadas enzimas. Porque a gente tem canino e não sei quem não tem canino. Porque o nosso intestino é muito grande e o intestino do tigre é muito curto. Aí fica esse argumento infinito se a gente é de um jeito ou de outro. A gente não é nem um nem outro. A gente é o que dá. O ser humano é um dos únicos bichos que se adapta em todos os climas do planeta Terra. Tem ser humano morando dentro de uma casa feita de gelo. Você tem noção disso? O cara chegou num lugar que não tem nada, só tem gelo. Em vez de ele pensar, gente, vamos embora daqui, ele falou, vamos construir uma casa de gelo. E aí ele fez um iglu. E aí ele mora dentro do iglu. Aí ele abre um buraco no gelo e caça a foca. É tão tenaz o bicho sapiens que a gente inventou de morar lá no lugar que a pessoa deveria ter chegado lá e falado, vamos embora daqui amanhã. E eles continuam lá. Eles ouviram falar da Copa que teve aqui no Brasil. Eles ouviram falar do Brasil. Eles viram pessoas dançando na televisão e falaram, não, vou ficar aqui no meu iglu. Voluntariamente, entendeu? O bicho humano se adapta a tudo. A gente evoluiu, a maior parte da nossa evolução, na savana africana. Então a gente é um bicho muito melhor adaptado pra climas mais quentes e tal e tal. Agora, a gente se adapta a tudo. O que vai fazer com que o ser humano tenha uma saúde sensacional ou pior, aí é diferente. Mas sobreviver não é impossível. Sobreviver é uma coisa. Ter uma vida saudável, incrível, até os 100, 120 anos, é o que os samritas ayurvédicos tentam ajudar as pessoas a dizer, a realizar. O Tcharaka fala, uma pessoa que tem hábitos alimentares saudáveis e vive uma vida saudável, vive tranquilamente 100 anos. Então a expectativa de vida ayurvédica, mais ou menos, são os 100 anos, se você obedece lá os princípios que eles tentam preconizar. Não sei, eu expandi demais a sua pergunta, mas ficou claro o que você quis dizer? Então só pra terminar, a questão da atividade física, que é meio óbvia, né? Se você faz muita atividade física, você precisa comer mais. Então não adianta você querer fazer duas refeições por dia e correr um Ironman. Não é saudável fazer esporte de endurance prolongado e tal e tal. Mas tem gente que gosta de fazer. Eu, por exemplo, gosto. Então, dois anos atrás eu corria maratona de Nova York. Agora eu tô treinando pro Ironman do Rio de Janeiro do ano que vem. O Ironman é um esporte de triatlon, de endurance. Não é recomendado pelo Ayurveda fazer Ironman. Não é bom pra saúde no longo prazo. Mas eu quero fazer, pô. Me deixa. Se eu tô treinando todo dia, uma, duas horas por dia, eu vou precisar comer mais. Então talvez eu faça três refeições por dia. Mas eu, ainda assim, não como seis vezes por dia de jeito nenhum. Entendeu? Então, se você é um Brahmin, você é um cara que tá lá dedicado à espiritualidade. Ou se você é uma pessoa que passa oito horas por dia no computador e malha três vezes na semana, não tem porque você comer seis refeições por dia. Você não tá gastando essa energia toda. Entendeu? Então é óbvio. Se você tem um gasto calórico muito alto, é importante comer mais. Não é à toa que dentro da nossa tradição, essa não é a prescrição que a gente recomenda pros Kshatrias. Pros guerreiros, por exemplo. Então, dentro da casta dos guerreiros, você pode comer carne, por exemplo, de forma abundante. E os samitas explicam isso. Eles falam, as pessoas que fazem atividade física muito intensa, podem comer até pedra, que elas digerem. E a atividade física é um dos pilares que eu falo da saúde, porque os samitas sempre dizem, a pessoa... então tem uma série de doença, 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 doença. Aí eles dizem, a pessoa que faz atividade física intensa regularmente, ela não cai pra essas doenças. Porque a atividade física regular, ela aumenta o poder digestivo, e uma pessoa que tem um agne forte, um bala forte, a força interessante do corpo, ela aguenta qualquer tipo de doença. Então, a atividade... eu dou um workshop que chama 4 Pilares da Saúde. 4 P1, né? A gente passa um final de semana falando dos 4 Pilares. Eu não vou dar em São Paulo esse ano, mas eu vou dar em Porto Alegre, em Brasília e no Rio de Janeiro. E aí a gente passa o final de semana aprofundando nos 4 Pilares de acordo com o Ayurveda. E eu puxo lá os eslokas dos samitas, que falam sobre atividade física bastante, com muito mais profundidade. E é muito clara a ligação que eles fazem entre atividade física mais intensa e saúde. É um troço que poucas pessoas falam, tá? Então, eu sei que isso vai te confundir e talvez confunda as pessoas que estão assistindo em casa. Porque você vai ver várias pessoas que estão ao Ayurveda falando como você deveria fazer só metade nu do seu poder, né? Se você começou a suar no buço, você já deveria parar de fazer atividade física. Mas pensa, essas prescrições são para os brâmens, para os sacerdotes. Se você é um guerreiro, você é soldado do rei. Você vai começar a correr. Você começa a suar no buço, você fala, opa, parou, parou, parou. O negócio suspende a guerra aí, que eu já fiz metade da minha capacidade física. Então, não dá. Tem determinados tipos de pessoas, determinados corpos, determinadas predisposições, que não são brâmens. Que não são dedicadas a louvar e a ficar fazendo ritualístico o dia inteiro. Então, tem determinadas pessoas que têm uma predisposição mais guerreira, por exemplo. Que querem todo dia se mexer durante muito, muito tempo. A gente vai viver menos. Não tem como. Não é muito bom no longo prazo mesmo para a saúde. Mas, essas pessoas podem comer o que elas quiserem. Dizem aí os tcharacas e as tangridayos da vida. Essas pessoas quase nunca ficam doentes, têm uma saúde sensacional. Agora, o vata vai agravando ao longo da vida. E pode ser que se essa pessoa tentar manter isso na idade mais avançada, o bicho pegue para ela. Então, não é o melhor jeito de viver uma vida longa. Você ser um velhinho de 60 anos fazendo Iron Man, talvez não seja a melhor opção de todas. Entendeu? Talvez pegue no teu... Agrave demais aí o vata. Você vai ter que diminuir. Agora, você é um homem na casa dos 30? A gente tem energia suficiente para subir e descer o ladeiro o dia inteiro. Entendeu? Sem problema nenhum. Então, acho que eu respondi tudo o que você me perguntou. Obrigado. Imagina. Estou aqui para isso. Você levantou a mão. Estou aqui para isso.